Pessoal, agora me fala uma coisa, por falar em sol, será que vai ter sol aqui? Aí onde você mora, tá fazendo sol, os dias estão mais chuvosos? Ó, se você tá em dúvida de como vai ser o final de semana, seus problemas acabaram porque a Estael Cias do Metsul, parceiro do Metrópolis, vai trazer a previsão do tempo completa pra este final de semana aqui no Brasil. Oi, Estael! Oi, Larissa, olá você que está planejando o seu fim de semana, o tempo colabora mais no sul do Brasil, onde a umidade do ar está baixa, índices abaixo de 20%, que até representam muito desconforto, então tem que se hidratar, mas garante também tempo aberto, ensolarado, cuja radiação ultravioleta está muito alta, tem que passar filtro solar, mas a boa notícia é o litoral, vai dar praia no final de semana, sábado, ensolarado, começando o vento a se intensificar de Nordeste, no Paraná, no litoral também de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no domingo as nuvens aparecem, mas o tempo segue proveitoso no litoral e com o mar calmo de uma forma geral em todo o sul do Brasil. Subindo um pouco mais entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, sábado é de sol e muito calor, aliás, 35 a 37 graus no interior do sul do Brasil e também em Mato Grosso do Sul e São Paulo, só que São Paulo tem chuva, chuva isolada da tarde pra noite, tanto do sábado quanto do domingo e com risco de alguns temporais. Subindo mais em direção ao centro-oeste e sudeste, pegando ali Minas Gerais, Espírito Santo, a Bahia também no Nordeste, Tocantins, Pará, nós temos uma faixa de convergência de umidade, um canal, um corredor de umidade desde a região amazônica até o Oceano Atlântico traz um cenário aí de uma zona de convergência do Atlântico Sul que já há dias vem provocando temporais, inclusive em Brasília, que já ultrapassou a média histórica de todo o mês de novembro e vai seguir esse quadro de instabilidade no fim de semana, alguns momentos de sol podem acontecer nessa faixa, mas é a chuva e a instabilidade que predomina e com risco de mais temporais. Está Elcias trazendo um panorama pra gente de como deve ficar o clima neste final de semana.